Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a arte da Larca. Enquanto eu estava tomando banho, ela fez uma pequena arte. Ela adora brincar com papel higiênico. Aqui ela arrancou um pedaço e ela foi arrancando aos pouquinhos o papel higiênico inteiro. Ela gosta de morder e até engole o papel. Aqui ela arrancou bem maior o pedaço. Olha só a arte que ela faz. Não pode deixar o papel higiênico à vista que ela faz isso aqui. Estraga tudo. Aqui é o outro pedaço que ela fez. E ela pega o papel higiênico também do lixo. Quando tem no banheiro, ela pega todos os papel higiênicos do lixo. Chega até a ser nojento, porque ela coloca na boca, ela fica lambendo. Olha só. E ela continua ficando atrás do papel. Morde e engole. Olha o jeitinho dela. Ela sabe a arte que ela fez. Fica paradinha, quietinha. Agora que ela sabe que eu estou vendo o que ela fez, ela fica assim, com medo. Olha a reação dela de medo. Isso ela faz, acho que também, um pouco para chamar atenção. Ela adora fazer esse tipo de arte só para a gente ficar assim, dando atenção para ela ou conversando. Então ela faz essas coisas. E agora nós estamos utilizando essa gradezinha, que é para impedir que ela faça alguma coisa, de entrar no banheiro ou algum lugar que a gente não quer que ela entre. Então nós estamos utilizando esse tipo de grade, que daí impede de ela fazer mais arte. Ela fica chorando e fica subindo na grade quando ela quer alguma coisa. Olha só como que ela fica. Ela sabe que a grade impede dela fazer alguma coisa que ela quer. Então ela não gosta dessa grade. Olha a outra arte da Laika. Boca e patinha amarelo. O que você fez, Laika? Ficou tudo amarelo. Hein? Tá pedindo comida, Laika? Hein? Hein, oiteirinha? Hein? 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 Hein?